Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um dizinho pra vocês, dessa vez eu vou aqui de Nurse, a melhor killer do jogo, certo? Trouxe ela aí dessa vez. E com essa buildzinha aqui, tá bom? Como vocês viram no título, é a build que deixa geral exposto, pra quem não sabe o que é exposto, cai num hit só e eu tô com 4 perks que fazem isso acontecer. Essa build consiste no Iron Maiden, tá bom? Que eu abro os armários 50% mais rápido e caso alguém entre no armário e quando essa pessoa sair do armário, ela vai ficar 30 segundos exposta. Então se alguém tentar desviar do meu hit, entra no armário, quando sair vai tá exposto, olha que maravilha. Aqui eu vou com o Maker's Choice, certo? Quando eu engancho alguém e eu estiver longe do gancho, esse cara que salvar essa pessoa do gancho vai ficar exposto por 1 minuto, certo? Tem que tá pelo menos 32 metros do gancho. Quando salvarem, esse cara vai ficar exposto, esse cara que salvou vai ficar exposto. E meu Deus, isso deu muito certo. Esse perk é excelente na Nurse, mano. Aqui eu vou com o Dragon's Grip, tá bom? Que é o perkzinho aí do Blight. Basicamente, quando eu chuto um gerador, esse perk fica ativo por 30 segundos. Se o cara tocar no gen, ele vai ficar exposto. Ainda vai gritar, revelando a localização dele por 4 segundos, certo? Isso é surreal. Isso é muito bom, véi. Isso é muito bom que ele vai ficar exposto por 1 minuto também. Então é muito bom. Chuto o gerador, dou aquela disfarçadinha, ele toca, eu volto e bato ele. É muito bom. E aqui eu vou com o Rex, Hunter's, Ground, tá bom? Dois totens ficam acesos no mapa. Qualquer um desses totens que for destruído, todo mundo vai ficar exposto por 1 minuto. Tá ligado? Então se destruírem um totem, acabou. Geral exposto por 1 minuto e aí eu faço a festa, mano. E aqui eu vou com o addon roxo e o verde. O addon roxo é pra eu conseguir ir mais longe com o Blink. E o addon verde é pra fazer o Blink recarregar mais rápido. E eu conseguir dar mais hit nos caras. Bora pras partidas! Ok, bora lá. Bora lá, velho. Quero no mapinha da Nurse, quer dizer, quero no mapinha do Aeroworks of Misery com a Nurse. Vamos lá, velho. Esse mapa aqui é meio complicado. Ele é um mapa complicado pra jogar de Nurse, porque tem muita parede nele, tá ligado? Já tô olhando lá que estão meus totens. Mas na real eu preciso que eles destruam mesmo o totem, então tá bem suave, tá ligado? Eles só precisam destruir e GG, mano. Daí eu tenho que tentar arranjar mais ou menos quantidade de down possível, velho. Ok. Já consegui achar os caras aqui com o meu Omega Blink, mano. Será que ela vai reto? Ela voltou, né? Ih, cara, eu não vi pra onde ela foi. Será que ela só voltou pro genio ou ela... Ela só voltou por ali, né? Ela tá por aqui meio que presa, se ela não tiver pulado a janela. Não, ela correu pra lá, pode crer. Ela pulou a janela, sim. Babácula. Cadê ela, mano? Eu sei que ela tá por aqui. Ela correu pra lá? Nossa, velho. Ok, deixa quieto. O cara voltou pra lá? Não. A mina correu pro meio do mapa. Ela fez certo, porque esse meio do mapa é muito complicado pra nós. Vamos lá, velho. Vamos lá, vai. Tudo bom, Steve? O cara tá machucado, velho. Já fazendo o gen aqui machucado. Eu quero nem saber. Já vi que esses caras são gen rushers, viu, mano? Os caras são gen rushers. Eu quero nem saber, filho. Aqui eu consigo a down dele já bem rápida, tranquilo. Tá estranho jogar sem Shadowborn. Eu sou muito acostumado com Shadowborn. Mas é a vida, né? É um desafio aqui também, mano. Vamos lá, velho. Esse cara tinha um zé de rádio, então um zé de rádio contra nós é bem forte. Eu acredito que a Maggie tenha voltado lá pra aquele gen. Então a gente vai correndo lá direto naquele gen lá, mano. Vamos lá. Na Maggiezinha, meu irmão. Sabia que ela ia estar aqui. Nossa, eu tentei o hit, velho. Ela chegou muito perto de mim, mano. Aí eu tentei o hit e falei, ah, vai aqui, né, velho. Ela chegou muito perto. Daqui eu consigo ver. Tá vendo? Eu consigo ver ela direitinho, então. Aí não tem muito o que ela fazer. Ela correu pra lá agora. Dá um blinkzinho pra cá pra ver. Ok, não vou dar o outro que ela vai voltar. Ela vai reto, mano. Ela foi reto, pode crer. Não vou dar o segundo ainda. Porque eu sei que ela volta pra caramba. Agora eu vou dar um blink pra cá. Outro pra cá. Ah, não. Ela correu pra direita. Pode crer, velho. Babacla. Ela correu pra direita, mano. Droga, velho. Eu tenho que quebrar essa porta porque essa zona aqui tá muito forte contra a Nurse, velho. Quebrar aqui, ó. Que vai acabar com ela. É só eu quebrar que acabou. Nossa, ela correu pra lá. Pode crer, velho. Ela teve que sair porque eu quebrando aquela porta ali, ela fica meio sem opção. Eu posso sair da Chase dela e ir naquele gerador ali, mano. Acho que também dá certo, velho. Sabia, mano. Tem um cara aqui. Eu acho que a Nia é a que tinha salvado. Ela tava com o Maker Choice. Eu não aproveitei bem esse Maker Choice. Em vez de vir pra cá, eu fiquei na Mag, mano. Eu sou uma lenda. Ela vai dropar. Dropou aqui. A gente pega ela. Perfeito. Vamos recuperar essa Pemba aqui. Vamos lá, velho. Ela vai correr pra cá. Pode crer. A Mag provavelmente voltou naquele gen. Tem um Steve ali. Pode crer. Segundo Blinkzinho. Nice nele. Perfeito, velho. Ok, mano. Agora eu vou dar o chutinho aqui. Pra fazer o meu perk fazer efeito, ok? Dead Hard. Eu sou Dead Hard, ok? Beleza. Agora ele vai querer pegar a Palette. Não tem muito o que ele fazer aqui. Ele caiu. Eu fiz ele sair o Dead Hard. O cara que tocou... Não, ninguém tocou no gen ainda. Então, ok. Eu só vou pegar esse Steve então. Vai ser a segunda dele. Tá bom? Agora o cara que tocar naquele gen ali. Vai ficar exposto diretão. Caso alguém toque no gen, né? Vamos ver. Tomara que toque, mano. Agora eu vou sair aqui. Se o cara não tocar. Pelo menos eu pego o Make Your Choice. Tá ligado, velho? Vou correr pra lá. Beleza. Corre. Eles vão salvar aquele Steve com certeza. Eu sei que eles estão por ali, tá ligado? Não tem por que eles não estarem. O cara correu pra cá. Ninguém destruiu meus totens ainda. Isso é estranho, velho. Era pra terem destruído, mano. Mas ok. Eles estão nesse gerador aqui? Pelo visto, mano. Tá bem avançadão esse gerador. É bem avançadão mesmo. Tá, eles voltaram pra lá. Então agora eu vou voltar pra lá. Porque senão eles vão acabar aquele gen. Não vai ter jeito, eu acho. Acho que eles vão acabar. Ok, tá. Os três aqui eu sabia que tava. Eu falei o quê? Que tava todo mundo aqui? Eu sabia, mano? Geral aqui, filho. A Nia voltou pra cá, ok? Aqui a gente consegue derrubar ela. Perfeito. Só que o perk tá no cooldown. Então não vai ter muito o que eu fazer agora. Eu vou pegar essa mega aqui então. Bora lá, velho. Bora lá. Os caras tão correndo muito risco, mano. Eles geralmente tão expostos, tá ligado? Por causa do maker choice e tudo. Então é bem complicado. Fiquei que eu pra lá vou voltar. Aqui ela não foi, tá? Achei que ela fosse querer ser audaciosa e terminar o gerador. Mas seria meio burrice da parte dela. Ok, vou dar um blinkzinho pra cá pra ver. Não vou dar o segundo, não. Vou carregar. Vou guardar pra carregar o primeiro logo diretão assim nela. Ei! Ah, eu saí batendo pra ver se ela usava o Dead Hard. Mas pelo visto, então, ela não tem Dead Hard. Porque ela não usou a Pemba do Dead Hard. Então ela não tem. Ela vai querer usar essas paredes aqui a favor dela. Mas eu consegui prever isso. Tá, eles vão acabar aquele gen lá. Não vai ter muito o que eu fazer. Não tem muito o que fazer, né, velho? Acabaram o gen lá, com certeza. Exatamente. Isso aqui tá bem tenso, hein, viu, mano? Isso aqui tá bem tenso. O cara lá no basement tá exposto agora. Ele entrou no armário no basement. O cara é uma lenda viva. Será que eu chego nele? Nossa, ele tá muito aqui, velho. Só que é 30 segundos só que ele fica, velho. Será que eu consigo chegar a tempo nele? Ah, não, velho. Não. Não consegui, mano. Não brincou essa Pemba, velho. Não acredito, mano. Não brincou, velho. Vou esperar salvar ela e vou voltar lá, então. Salvar ela pra carregar o Maker's Choice. Beleza? E agora vamos voltar lá. Agora eu vou no cara que salvou ela, que é esse carinha aqui mesmo. Ele tá exposto agora por um minuto, tá ligado? Eu tenho muitas oportunidades pra isso, velho. Derrubar os caras expostos, mano. Bora lá. Ele vai só correr reto? Eu vou tentar dar um... Ah, mano. O bagulho não deixou, velho. O tronco não deixou eu brincar, mano. A lenda, velho. A lenda do tronco, mano. Ele vai correr pra cá? Vai, exatamente. Aqui eu pego ele suave. Sem mais problemas. E aqui ele cai no mar. Só perfeito. Vamos lá, velho. É só aproveitar as chances, mano. Não dá mole. Aproveita as chances. Que nós vai longe, tá? Acabaram mais um gen ali. Falta um gerador só. Você tá maluco, velho. Beleza. Será que eles estão por aqui? Oi, é? Beleza. Consegui pegar ela antes do sprint burst dela. Ela não viu o que eu tinha visto. Só saí voltando e foi GG, velho. Agora ela vai pegar uma distância do caralho. Por que, né? Ah, ok. Ela tá aqui. Ok. Ela ficou aqui, velho. Bem que eu achei estranho. Eu falei, ué. Ué, uai. Ué, uai. O que ela foi fazer ali, mano? Ok. É... Pegamos mais uma downzinha aqui. Perfeito. Tem um gancho logo do lado do outro. Isso é muito bom. Ok. Eu já posso correr aqui direto nesse cara. Preciso não voltar salvando ele. Talvez salvando ela. Tem um cara pra cá, tá vendo? Eu sabia que ele ia vir correndo. Geralmente os caras fazem isso. Vou dar a volta por aqui. Blinkzinho. Hit. Beleza. Vamos atrás dessa mina aqui agora. Ah, eu achei que ela fosse voltar. Essa mina só aperta a W real, velho. Quem aperta só a W, às vezes, me buga, mano. Buga a minha mente quem só aperta a W, velho. Eu vou voltar lá no gancho. Beleza. Bate no Steve. Ah, achei que ele ia estar com o Maker of Choice ativo, mas não ativou. Aqui eu consigo o cat nele perfeito. Esse Steve já tá morto no gancho. Eles vão querer dar block justamente por isso. Mas não tem muito o que fazer. Eu conseguindo essa aqui agora vai ser perfeito. Nice pra caralho, mano. Os caras tão jogando cagado porque eles viram e mexem tão expostos, tá ligado? Ela voltou, pode crer. Aqui eu consigo hitzinha nela tranquilo. Como eu vi que ela só aperta a W. Eu só fui na fé e deu certo. Consegui matar um dela. Agora eu vou botar no mesmo gancho que eu botei aquele cara ali. Pode ir pra, pode ir pra. Pode ir pra, mano. Vou botar aqui esse pembo. Nice, beleza. Os caras vão estar por aqui, talvez, velho. Não sei, mano. Não sei. Eles vão estar querendo rushar algum gen, talvez. Deixa eu ver se eles estão lá. Não. Pra lá também. Eles podem estar pra lá, viu, mano. Eu vou dar uma olhadinha, velho. Vou dar uma olhadinha. Eu não vou arriscar, não, mano. Tá, não estou naquele gancho. Eles, com certeza, vão salvar essa Meg, então. O America's Choice ativou. Então, se alguém salvar a Meg, esse cara vai ficar exposto. Espero que a Nia aqui salve a Meg. Vou ficar aqui só de olho, mano. Só de olho porque eu sei que eles vão estar pra lá. Não faz sentido estar em outro lugar, não ser salvando a Meg. Uma hora eles vão salvar, tá ligado? Aí, ó. Tá lá. Beleza, salvou. Perfeita. Obviamente, eles iam salvar. Eu sabia que eles não estavam em gen nem nada. Então, eu tive que ficar de longe esperando, tá ligado? Agora, eu só preciso achar o cara. A Nia tá lá, tá vendo? Consegui achar ela. Perfeito. Agora, a Chase com ela exposta, mano. Caraca, ele volta? Mais, conseguimos pegar ela. Perfeito, mano. O cara tá pra cá? Também tá pra cá? Eu posso já dar um relugzinho? Ele deu uma voltadinha. Só vou dar um hitzinho nele, então. E vou enganchar a Nia. O cara destruiu meu totem, ó. O cara destruiu meu totem, mano. Eu vou nesse cara aqui, então, vai. Só que, de qualquer forma... Dead Hard bom do cara. De qualquer forma, agora, ele já tava machucado. Se ela tivesse destruído um pouquinho antes, meu totem... Era GG, né, mano? Aqui, a mina levantou ali, velho. What the fuck, mano? Eu tô muito bugado por causa do Shadowborn. Eu acho que vai pegar e, obviamente, não pega. Quando eu tô batendo, já me sinto um idiota. Eu falo, meu Deus, você não vai pegar nunca, velho. Aqui, ela correu pra lá pra caralho. Aqui, a gente vai pegar lá no Blink, provavelmente. Oh, yeah. Blinkzão god demais, a mina saiu do armário aqui Gritando, tá exposta Porém ela já tava machucada, então não fez muita diferença Vou pegar essa linha, então vou enganchar, velho Toma aí, miguinha, toma aí, miguinha Beleza, o cara não foi Levantado, eu vou vir nele aqui, então Vou enganchar ele, caramba, velho É muito bom, velho, porque, tipo assim Nem sempre todos os perks vão funcionar Obviamente, tá ligado Mas, algum deles vai funcionar Algumas horas, então Isso já me garante chases Muito mais rápidas, tá ligado, isso que é bom Bom, se ela entrar no armário Agora, ela vai ter que sair do armário Ela saindo do armário, ela vai gritar Tá ligado, eu não tenho barbecue Mas eu não tenho como ela saber disso, toda noite você usa barbecue Então, ou ela tava ali por perto Ou ela entrou em algum armário, se ela entrou Quando ela sair, ela vai gritar, tá ligado, vamos aguardar Ah, pera Pera, estranho Estranho suspeito Muito suspeito, muito estranho, muito suspeito Isso aqui, velho O corvo voou sozinho Como assim, velho O corvo voou sozinho Não faz sentido, mano Ah, que susto, velho Nossa senhora Você tá doido, velho Eu não Nossa, eu falei Tá, ela pode estar aqui Mas eu não esperava que ela realmente fosse estar, velho Que susto da pemba, amiguinha Ok, bora lá Bora lá, velho Coincidentemente caímos em mais um Macmillan, mano Só que esse Macmillan Ele já é ao meu favor Esse Macmillan é muito bom Pelo menos pra Nurse Eu adoro jogar nele com a Nurse, mano Papo reto Eu já joguei campeonato, né Joguei campeonato desse jogo E, cara Se eu tivesse a opção de botar esse mapa no campeonato Eu botava, tá ligado? Porque é muito bom mesmo, velho Um cara aqui Já vou dar o Ritzinho nele tranquilo Agora eu vou fazer o seguinte Eu não vou atrás desse cara Eu vou voltar aqui no Gen Obviamente vai ter alguém aqui Eu vou voltar no Gen Eu vou dar um chutinho Eu vou dar um chutinho nele Beleza Agora provavelmente o Jake vai voltar pra lá Tá ligado? Ih, cara Aqui não brincou, mano O provável é que o Jake volte Pra poder tentar fazer o Gen Tá ligado? Ela correu por trás, né? Ela vai vir pra cá É Aqui eu consigo o Ritzinho, ela perfeito Quando o Jake tocar no Gen Ele vai ficar exposto Eu não vou nem atrás dela Eu vou esperar só ele tocar no Gen Ele vai voltar ali com certeza, velho Ele com certeza vai voltar no Gen Ou não? Será que ele não vai voltar? Será que ele não volta no Gen, mano? Nossa, eu esperava muito que ele voltasse, velho, ali Ele não voltou realmente Droga Tá Relaxa que vai dar certo Relaxa que vai dar certo, mano Toma aí, amiguinha Já toma ali Hit, filho Não tem como Ela vai cortar por aqui Saí batendo Já que eu sabia Ela não tinha como saber que eu sabia Então eu só blinquei E saí batendo Deu bom Tô acostumando aqui Sem Shadowborn Porque eu só jogo de Shadowborn com ela Então tá muito esquisito Mas a gente vai acostumando, né? Com o tempo A gente vai acostumando Beleza, amiguinha Bota ela aqui no gancho Perfeito Ahn O Jake aqui, ó Ele não voltou pra aquele gerador Cara babaca, mano Que cara babaca, velho Mas ok Mas vamos atrás desse cara, mano Pera, cadê ele? Oh my god E o cego, filha da p*** E o front, porra Vai tomar no... Pera, 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 pera Ah, ele correu pra lá, mano Pode crer Ele tá aqui, ó Beleza Eu achei que ele tinha ficado ali no looping Eu até achei estranho Mas é Ele não ficou, não Ok Não brincou essa pamba Obviamente Ele vai sair daqui com certeza, né? Ninguém fica no looping com a Nurse Nesse loopingzinho ali Que é só dar um blink e o cara tá morto, tá ligado? Ele não viu que eu tô brincando Aqui ele vai morrer, provavelmente Não, não morreu porque eu travei na pedra A lenda, velho A lenda, viu? Tá, o cara correu pra cá Agora eu vou conseguir a down dele, tranquilo Ah não, ele tem dead hard Caraca, só porque eu falei que eu vou pegar ele Eu não pego, ó A lenda, velho A lenda, viu? Ele vai correr pra... Esquerda E aqui ele pega A gente cai Beleza Agora eu vou enganchar ele E o cara... E o cara que salvou a mina tá exposto agora, tá ligado? Só que eu não sei quem que é Eles podiam me notificar no HUD ali, né? Tipo Ah, é a... É o Félix e tal Mas enfim, vai Dá pra saber quem é Se tiver um cara aqui perto Que não seja o cara que foi salvo Foi ele que salvou Vou subir aqui pra ver se tem alguém aqui Vou brincar pra cá Nossa, eu fui lá pro basement Eu fui lá pro basement Tamo junto, velho Se eu subir aqui do basement Pode ser que o cara não repare, viu, mano? É que ninguém espere Mas não sei ninguém aqui, não O cara não veio aqui pra dentro Ele foi pra... Talvez aquele gen lá, mano? Não, também não Eu quero que dê certo uma vez Esse perkzinho de eu chutar E o cara tocar, tá ligado? Porque é um perk que... Muito situacional Bom, vamos ver Os caras tão aqui se curando Eles tão aqui se curando, certeza Ok Batendo essa mina Não foi ela que salvou Quer dizer, foi ela que salvou Mas o Make Your Choice Tava no cooldown Sabia que ela ia voltar, mano Sabia que ela ia voltar Porque a gente consegue derrubar ela Sem mais problemas, mano Agora eu vou me enganchar Essa pemba, vai Enganchar essa pemba Logo aqui mesmo O mesmo gancho que ela salvou O cara aqui Ah, valeu, Jake Tamo junto Valeu, Jake Agora eu vou dropar ela aqui, então No problem No problem, mano Ah, ele vai dar a volta Pode crer Tá, agora eu vou dar um... Vou dar uma chase nele, então Já que ele destruiu o gancho Eu não ia ter gancho pra enganchar a mina Não ia ter gancho pra enganchar Obviamente ele ia voltar Que foi bem previsível Talvez ele vai correr pra cá agora Ou talvez ali por trás Ele correu ali por trás Pode crer Eu preciso que destrua o meu totem, mano Se destruir meu totem é GG, velho Não tem como, mano Tá, ele vai ficar por aqui Seria bom o race da parte dele Ele vai pular a janela, talvez Não, ele subiu Beleza, conseguimos pegar ele Os caras jogam bem Eles estão dando teases muito boas aqui Tem zonas nesse mapa Que é bem complicadinha Mas se a gente conseguir dar o predict certo Não tem o que fazer, irmão Não tem o que fazer, carai Beleza, eu vou botar ele aqui Nesse ganchinho mesmo, mano Toma aí, miguinho Beleza Acabaram aquele gen lá Pode crer Vou tentar dar um blinkzinho pra cá Ver se eu pego o cara por aqui Tá bom E um din ali Tá aqui Aí um din Entrou no armário Ela podia entrar no armário Pra escapar do hit, hein Eu botei aeromedo E por causa disso, mano Se o cara entra no armário Pra escapar do hit Ele escapa do hit Mas depois ele Cai no hit só Ela vai vir pra cá Certeza Tá Salvaram o cara Mas não foi dentro do Make Your Choice Droga, velho Droga, mano Foi esse Felic aqui que salvou, mano Foi Nia tudo bom Achei que ela ia ter sprint Mas não tinha, não Pô, não vou na Nia Eu quero ir no Félix Porque ele tá muito suave Na gameplay Ele tá muito tranquilinho, mano Pô Tem que ir atrás dele Vai ter que dar uma tizinha nele, mano Nossa, eu dei o hit na hora certa Porque tem um timing Ok, destruiu o totem Agora Ah, valeu Tá todo mundo machucado O que que adianta Ah, não, velho Aí não Aí não, miguinho Mas se não tivesse, ó Toma Caiu aí, miguinho Se esse cara também não tivesse machucada Um hitzinho só Toma aí, miguinho Ok Ele sortiu o mesmo efeito Se esse cara não tivessem machucado Era GG pra eles também De qualquer forma Então Só fiz um lagzinho aqui Só pra, né Tentar aproveitar o Hunter De alguma forma Mas eles já estavam Já estavam, não estavam curados, né Daí não adianta Mas ok, vai Deixa eles no chão Fazer uma pressão de mapa Pra pararem de fazer girador Porque pelo amor de Deus, né, velho Ok Eles curaram a Yunjin Lee Yunjin Lee, mano Agora eu tenho que Talvez tentar fazer eles Erguerem um pouquinho a partida, mano Porque tá complicado Essa situation aqui, viu Os caras tão na bosta Os caras não tem muito o que fazer, velho Esse mapa aqui é doideira Esse mapa chegou uma hora Que se botar uma pressão boa na partida Meu amigo Os caras não fazem nada, mano É muito aberto algumas zonas Então não tem como eles fazerem muita coisa Isso é muito bom, velho Ok, salvou o cara lá Não foi dentro do Make-A-Choice Mas tá todo mundo Machucado também, né Não adianta É porque ultimamente Os caras têm Ficado muito machucados E fazendo girador Ao invés de se curar, tá ligado Ih, cara Não foi Achei que ia aqui, mano Eu sei que eles vão estar pra cá Olha lá Tem um Félix ali Eu vou nele Porque eu sei que ele não morre no gancho Os outros eu acho que já Todo mundo já morre Eu quero tentar fazer Sortir efeito Essa parada aí Os caras ficarem expostos Meu irmão Eu quero que eles se curem Se curem Pelo amor de Deus, velho Eu tô do outro lado do mapa, mano Do outro lado do mapa Enganchando um cara Vocês podem muito bem se curar E suave Bom Ativou o Make-A-Choice Num cara Só que eles também Tão machucados De qualquer forma Vamos atrás deles Porque essa build é assim, mano Se esses caras se curarem Eu tenho a minha build Se os caras não se curarem Acabou Surte o mesmo efeito A build, tá ligado Por isso que é muito bueno Muito bueno, meu irmão Muito bueno Tá, eu vou Dar uma pulidinha nessa janela aqui Suave, como quem não quer nada E vou enganchar esse cara aqui então Já que ele deu um olhinho, né, velho Os caras têm que se curar Pra eu tentar fazer o perk Do gerador funcionar Bom, esse cara já morre Ok, velho Eu tenho um trigem aqui Ó, a mina entrou no armário lá E denunciou pra mim Tá ligado? Se ela não tivesse machucada Ela cairia em um hit também, mano Que doideira, velho Essa build é muito boa Mas talvez ele não esteja se curando Por causa disso Talvez eles sacaram Que eu tô com build de exposed E eles não tão se curando Ou eles querem fazer gen Querem fazer gen machucado mesmo E fode-se Porque os caras são loucos, meu irmão Os caras são loucos, cara Ó, o cara tá aqui, ó Achei, mano Achei, foi sim, ó Agora, pra onde ela foi? Ela correu pra cá? Isso, ela tá ali Beleza? Eu me irei de um lado e fui no outro E aqui ela caiu GG, mano Essa build não tem como, velho Não tem como Ou os caras não se curam Ficam machucados e caem no hit só Ou se cura Estando curado e caem no hit só De qualquer forma, velho Não tem como Pena que eu não consegui fazer A bendita perk do gen aqui funcionar Eu chuto O cara toca no gen E fica exposto, mano Eu queria muito que funcionasse Mas tudo bem, velho É a vida A gente tenta numa próxima aí, mano GG Então é isso, gente Espero de verdade Que vocês tenham gostado Desse videozinho Tá bom? Duas partezinhas aí Com a Nurse Com essa build aí Surreal Ela é muito boa, velho Essa build aqui Faz muito efeito Usem que vale a pena, velho Essa build aí é doida, velho Os caras podem se ferrar Sacar a telehacker O cara me chamou de hacker Tamo junto Valeu, velho E espero de verdade Que vocês tenham gostado, tá bom? Fala aí nos comentários Se vocês querem que eu traga Mais uma vez Essa build aí Com a Nurse Ou com algum outro killer Pra ver se eu consigo usar Ainda mais esses perks aí Que é doideira, mano Fico por aqui Eu vou pedir pra você Avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscrever no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês No próximo vídeo Um abraço I can't take it anymore Cos I'm feeling that I'm low Tchau, tchau.